Muito bem, estou com a Denise aqui no Espaço da Arte Culinária. Mas que delícia também, vamos falar. Em primeiro lugar, Denise, nós temos agora quinta-feira um curso de massas e molhos. Eu gostaria que você contasse mais sobre isso pra gente. O curso de massas e molhos, ele está voltado para as massas frescas, que você vai preparar na hora, vai aprender os cortes também, que são vários. Talharinha, lasanha, você vai aprender a fazer os recheios, para aquelas recheadas como canelone, rondele, capelete e os molhos que acompanham. Além de todo o preparo da massa, cozinhar, fazer os molhos, você vai aprender também a como servir, a empratar e se você quiser pôr em térmicas para congelar. Para quem tem o interesse de fazer o curso para depois vender, vem o nosso chefe, Jovino, ele estará aqui a nosso convite. O curso começa às seis e meia e vai até às dez e meia. E ao final de tudo, tem a delicioso jantar, que tudo que é feito aqui, que é preparado, os alunos, juntamente com o chefe, eles experimentam, degustam ao final da aula. O principal é isso, a confraternização, que eles vão experimentar se a receita... Cada turma faz uma receita para depois juntar tudo? Todo mundo faz um pouco. Então, todos os ingredientes estão inclusos no valor, a gente separa. Então, se tem o espaguete, todos vão fazer o espaguete. Se tem o capelete, todos vão fazer o capelete. Para realmente colocar a mão na massa, que é para aprender, para experimentar e tirar as dúvidas no momento da aula. A gente tem aqui no espaço toda a disposição, com mesas, com fogão de indução, com fogão tradicional, que seria a gás. A gente ensina também a forma de cada um, como é diferente, os tipos de panela. Então, é um curso, assim, bem completo. Parece que não, mas há muitas dicas que, às vezes, até quem está acostumado a fazer massas e molhos, também não sabe e vai aprender aqui. Sempre, sempre tem o segredo. O pulo do gás. Exato. O pulo do chefe. O que faz a diferença, né, Leonardo? Aquelas dicas, né, se você vai acrescentar o ovo, né, se você vai deixar essa massa pré-preparada para cozinhar numa outra oportunidade. Então, todas essas informações de ordem técnica, elas são passadas. Além de essas dicas de como você manter a qualidade, o que que dá o tchan do sabor, o tipo de ingrediente que é usado, né. Então, a gente vai trabalhar com dois tipos de farinhas, quais são essas farinhas. Então, tudo isso é passado aqui para eles. E essas receitas são impressas, né. Todas as pessoas que fazem o curso, elas levam o material também para casa. Inscrições abertas. Sim, pelo WhatsApp. Quinta-feira agora, então. Só quinta. Quinta, quinta. Aproveita dessa temporada de 2022, tá. Na quinta-feira, pelo WhatsApp, vou falar o número para vocês, é 1732804241. Prático. Se tiver mais alguma dúvida também nesse mesmo WhatsApp, a gente esclarece. Tá bom. Prático. Tá bom. Tchau. Amém.